Olá pessoal, como prometido, vamos então ao Livros Novos de Maio, que são duas torres que estão aqui à minha beira. Eu fui à feira do Livro de Lisboa em espírito. Pensem assim, houve imensas promoções na FNAC, na Bertran. A Bertran fez um dia especial com descontos direitos. Portanto, em vez de fazerem descontos em cartão, eles faziam desconto direito e geralmente andava ali perto dos 50%, ou eu até acho que era 50%. E a FNAC também teve descontos fantásticos, mas eu acho que a maior parte dos livros foram comprados no ELX. Portanto, foi a minha ida à feira do Livro de Lisboa. Pensem assim e não me julguem, por favor. Vou começar então por um livro que vocês já viram recentemente num vídeo de opinião, que é este livro, O Homem que Escrevia Azulejos, do Álvaro Laborinho Lúcio, que foi a Vanessa, a Vanessa Esquilinho, que leu a Vanessa... Como é que se chama o canal? Agora não tenho a certeza. De Boquisteiro, obviamente. Ela leu este livro, penso que até gostou. Fez algumas marcações e tudo. E eu depois propus à Vanessa fazermos uma troca. Eu tinha aqui um livro que não tinha muito interesse para ler e enviava-lhe esse. E ela enviava-me este, que eu até fiquei com curiosidade. Pronto. O Álvaro Laborinho Lúcio... Eu disse António, mas não tenho a certeza. O Álvaro Laborinho Lúcio é este senhor aqui. E pronto. Uma troca. Sempre bom fazer trocas. Muito obrigado, Vanessa. E vem então com as marcações dela, com o que ela escreveu, apontamentos e assim... Aqui, por acaso, não dá para ver. Mas eu gostei muito da opinião que ela fez. E ela disse que era um livro que... Ela achou que não era propriamente para ela, mas... Eu até acho que ela gostou. E pronto. Uma edição da Ketzal. Sempre fantástica, não é? Pronto. O primeiro. O próximo livro. É um livro que me foi enviado também. Uma autêntica surpresa. Não estava à espera. E foi a Lúcia. A Lúcia que comenta habitualmente também o canal de várias pessoas, de vários booktubers. E enviou-me que livro. Vou deixar-vos aqui... Antes de vos mostrar, vou deixar-vos aqui o unboxing que eu fiz. Então, é que vos tinha permitido um unboxing de uma surpresa e era este livro. Olá, pessoal. Eu sei que vocês não me estão a ver. Mas eu recebi então uma surpresa da Lúcia. Lúcia Fonseca. Comenta habitualmente o canal. Ela tinha-me avisado que eu devia esperar alguma coisinha no correio. E chegou. E parece-me um livro. Vamos cá ver então. O hipnotista. Lars Kepler. Exatamente. Eu, se não estou em erro, a Vanessa acabou de fazer uma opinião deste livro. Que é então... Como é que se diz? Um thriller nórdico. Lars Kepler. O hipnotista. Muito bem. Então, vou só abrir aqui. Tem uma mensagem. Ah! Um marcador também. Espero que gostes do presente. Mas se não, já sabes, passa a outro e não ao mesmo. Um beijinho, Lúcia. Exatamente. Da dupla Lars Kepler. Alexander Anduril e Alexandra Coelho Anduril. Eu acho que esta senhora é portuguesa. Eu não sei se falei com isto com alguém. Mas eu acho que sim. Portuguesa. O descendente de portugueses. Exatamente. Eu vou gostar muito, muito de ler, Lúcia. Vou gostar muito de ler. Tinha muita curiosidade. Aliás, a minha madrinha... Eu comentei isto com a... Não sei se foi com a Dora. Que a minha madrinha tem alguns livros. Eu não sei se ela tem... Por ordem. Eu acho que ela não liga muito a isso. Eu não sei se ela tem este. Mas eu lembro-me que já vi alguns livros do Kepler lá e vou gostar muito de ler. Muito obrigado, Lúcia. Muito obrigado. Pronto. Como vocês já viram, o livro é... O Hipnotista, do Kepler. Quem gosta muito destes livros? Adora. Se bem que ela recentemente tenha dito que estes eram um bocadinho básicos em comparação com outros livros do... Como é que se chama aquela série? Eu não faço ideia. Mas que tem os animais na capa. O lobo, o viado e assim. Não sei. A Lúcia disse que se não gostasse, parou-lhe passar. E até escreveu aqui qualquer coisa, tenho a certeza. Exatamente. Olá, Hugo. Espero que gostes do presente. Mas se não, já sabes. Passa a outro e não ao mesmo. Um beijinho, Lúcia. Exatamente. Eu até acho que li isto no vídeo do unboxing. Vamos ver. Vamos experimentar. Se não gostar é como a Lúcia disse. Passe. Não é? Também. Sem problemas. Portanto, o segundo. Vou só endireitar aqui isto que parece que está torto. Não sei. Será? Sim, está melhor. Vamos então ao próximo. O próximo livro foi um livro que vocês até já viram. Eu fiz unboxing deste livro. Um unboxing especial. Que é o livro que a Dora me enviou. Do Carlos Ruiz da Fonte. Que eu não tinha. Só tinha o A Sombra do Vento. E também era o único que eu tinha lido até o momento. E a Dora enviou-me o segundo. O Jogo do Anjo. Que ela disse que não tinha muito interesse. E eu vou adorar continuar esta série. Já ouvi coisas diferentes acerca dele. Que o livro é bom. Que é melhor que o anterior. Que é pior. Não sei se antecede a história da Sombra do Vento. Que a maior parte dos personagens não entra neste. Não sei. Não sei o que esperar. Mas estou ansioso. Eu até acho que os livros vão ficando cada vez maiores. Este já tem mais de 550 páginas. Não sei. Mas espero que o Carlos Ruiz da Fonte não desiluda. Que eu adorei mesmo. A Sombra do Vento. Quem é que está a ler A Sombra do Vento? A Márcia. Eu acho que é a Márcia. Espero muito que ela goste desse livro. Para trazer então mais uma opinião desse livro para o Booktube. Que acho que até não há assim muitas. Vamos agora continuar com os livros que eu comprei no mês de Maio. Mas que já li. Ok? Portanto já tem a opinião no canal e tudo. Vocês têm por exemplo este. A Meg Wolitzer. A mulher. Portanto eu da Meg Wolitzer já tinha lido os interessantes. E gostei mesmo muito. Gostei mais deste. Se vocês viram a opinião sabem que eu gostei mais deste. Muito bom. O livro não sei quanto é que custa. Mas foi para 6 ou 7 euros. Já não tenho a certeza. Mas uma campanha espetacular. Penso que na FNAC. Ou na Bertrand. Já não tenho a certeza. Desculpem. Mais. Que eu já li. O Fun Home. Da Alison Bechtel. Que eu também gostei muito. É um livro muito literário. Então que fala sobre a relação desta mulher com o seu pai. Que faleceu ainda jovem. Da sua relação com os livros. Da sua vida um bocadinho estranha. Num negócio familiar que eles tinham. Que era uma casa mortuária. Uma casa mortuária não. Uma funerária. Era o que eu queria dizer. Muito interessante. Muito interessante. E acho que vale a pena investigar. Um livro baratinho. Muito baratinho. Penso que esta edição é mais barata que o próprio original. Portanto acho que vale a pena. E também acho que a comprei numa promoção qualquer. Pelo menos 20% ou 30%. Já não tenho a certeza. Vamos ao próximo. Ah. Tem aqui um livro que eu ainda não terminei. Verdade sobre o caso Harry Kebert. O Joel Dicker. Este foi no OLX. Ok. É um preço simpático. Também um grande calhamaço. E depois falo um bocadinho melhor sobre ele. Porque ainda vou a meio. Vou. Vamos cá ver. Onde é que está. Vou aqui. Vou a meio. Mais ou menos. Isto lido. Isto por ler. Vamos lá ver como é que corre. Próximo. O próximo livro. Também já li. E já tenho a opinião aqui no canal. E foi comprado no mês de maio. Que é este. Do Adolfo Caminho. O Bom Criolo. Já vos mostrei. Já falei. Adorei. Fantástico. Um grande clássico brasileiro. Ali do século XIX. Que aborda o tema da homossexualidade. Mesmo da pedofilia. Também podemos dizer. Amor interracial. Aborda muitos temas. Que na altura era um tabu. Fantástico. Recomendo. Esta edição da Sistema Solar. Existe uma outra. Da Guerra e Paz. E passem no vídeo de opinião. Se tiverem um bocadinho de interesse. Vamos ao próximo então. A partir daqui. São todos livros que eu ainda não li. Penso eu. Ok. Temos aqui um livro. De uma autora portuguesa. Isabel Rio Novo. Comprado no LX. Porquê? Isto é uma novidade. Uma novidade. Da Dom Quixote. E foi um romance. Finalista do Prémio Leia. Quem ganhou o Prémio Leia. Eu penso que foi o João Pinto Coelho. Com Os Loucos da Rua. Os Loucos da Rua. Agora não tenho certeza. Como é que se chama a rua. Enfim. Mas eu da Isabel Rio Novo. Tinha lido um livro. Que era O Rio do Esquecimento. Eu não vou buscar. Ele até está aqui em cima. Mas não vale a pena. Eu vou deixar aqui a capa. Que eu gostei mesmo muito. Tinha uma escrita muito. Não vou dizer floreada. Porque às vezes vocês podem ver isso. Com um sentido. Pesjorativo. E não é isso. Uma escrita muito requintada. Dava-me ali. As lives de escrita do século XIX. Assim muito trabalhada. Muito bonita. E uma história também muito bonita. E eu aqui quero ler então. Esta Febre das Almas Sensíveis. Que fala sobre Portugal. Na primeira metade do século XX. Fala aqui de recursos farmacológicos. Combater a doença. Que doença? A tuberculose. Interessa-me. Portanto, sanatório. Fala de Júlio Dinis. Fala de António Nobre. Muitos escritores também. Pronto. Interessa-me. Não quero saber. Isabel Rio Novo. Isto é o segundo dela. Penso eu. Segundo ou terceiro? Segundo ou terceiro? Já não tenho a certeza. Mas a Isabel Rio Novo é então esta senhora. Onde é que ela está? Esta senhora aqui. Vamos cá ver. Está difícil. Muito bem. Estou no Porto. Penso eu. Sim. E aquele romance, O Rio do Esquecimento, acho que era no Porto. Acho que se passava no Porto. Vamos ao próximo. O próximo livro é um livro de um autor que eu ainda não conheço. Mas tem aqui um livro dele. Aliás, vocês conseguem ver aqui. Catedral. Raymond Carver. E eu comprei só porque tenho medo que este livro esgote. Que é o Fogos. Do Raymond Carver. num formato muito estranho. Não sei se isto é poesia. Não sei se vocês conseguem ver. Se são pequenos contos. Não faço ideia. Acho que é uma mistura dos dois. Espero gostar. Espero gostar. Também um escritor norte-americano. Aliás, está aqui a fotografia dele. Penso que já vos mostrei a fotografia do outro livro. Nasceu no Oregon. Pronto. Um dos maiores contistas norte-americanos do século XX. Acho que vale a pena investigar. Mais uma vez, edições fantásticas da Quetzal. 4€, penso eu. Que eu apanhei lá 20%. Muito bem. Depois temos um do Vasco Graça-Amor. Eu nunca li nada do Vasco Graça-Amor. E ele tem imensos livros. O que é que eu tenho do Vasco Graça-Amor? Apenas esta seleção de livros aqui. Os melhores contos portugueses. Os melhores contos e novelas portuguesas. Acho que é assim. Uma edição do Reader's Digest. De 2003. Não estou em erro. Vocês encontram isto no OLX. Às vezes a preços simpáticos. Outras vezes a preços abusivos. Pesquisem. Pesquisem. Esta foi comprada a 10€. Os comportos incluídos. E o senhor tinha mais exemplares na altura. Pronto. Neste caso é a morte no retrovisor do Vasco Graça-Amor, que é uma coletânea de contos. Penso eu. Penso eu. Sim. Uma coletânea de contos. Vejam aqui. Está aqui o índice. Ok? Pronto. E o Vasco Graça-Amor, infelizmente, já morreu. E era este senhor aqui. Muito bem. Próximo. Os livros já estão ali a empilhar. Já são muitos. Mas ainda não acabou. Temos mesmo muito mais. Preparem-se. Próximo livro. É um livro que estava em promoção também. Não era este que eu queria. Queria um livro de poesia. Entretanto, escutou na FNAC. Ele estava a 50%. Estes livros são caros. De um poeta favorito da Cláudia. Penso eu que ela falou nele há uns tempos. Que é o Herbert Welder. Os Passos em Volta, que eu quero conhecer. Este, por acaso, não é um livro de poesia. É um livro de contos. Mas eu acredito que também sejam muito poéticos. Editado, então, pela Porta Editora. Que tem edições fantásticas. Como eu disse, não era bem este livro que eu estava a pensar comprar. Mas, pronto. Na altura, foi uma loucura. Os livros estavam a esgotar por todo lado. No site da FNAC. Era incrível. Vocês iam lá. E ele estava disponível. E depois já não estava. Pronto. E eu decidi trazer este. Do Herbert Welder. Espero gostar. Espero conhecer muito mais. Agora, aqui uma novidade. Uma novidade que eu achei fenomenal. Tinha que apoiar este projeto. Que é da editora Seistante. Isto é uma loucura. Uma loucura. Mas a edição está fantástica. Que é do Alexandre Rodjumat. Que escreveu Conde Monte Cristo. Que eu adorei. Se vocês seguem o canal desde o princípio, sabem que eu adorei. E temos esta edição fantástica. Dos Três Mosqueteiros. Fantástico. Vocês se calhar já viram no vídeo anterior de opinião do... Qual foi o último vídeo de opinião que eu fiz? Vamos cá ver. Foi o Resgate. Foi o Resgate. Que eu adorei. E os contos da Sofia de Melreiner. Que ela estava aqui. Fantástico. Os Três Mosqueteiros. Com ilustrações. Adorei isto. Meu Deus. Que pormenor. Fantástico. Vejam só. Com ilustrações. Com fitinha. Isto está maravilhoso. Eu espero que a Seistante edite mais. Desta coleção. Eles já têm também do Robert Louis Stevenson. Tem A Ilha do Tesouro. Mas esse livro eu já tenho. Portanto, não vou comprar. Mas eles estão a preços semelhantes. E este é um calhamação. O outro é mais pequenino. Portanto, eu acho que vale a pena. Os Três Mosqueteiros. E espero que esta coleção dure. E que mantenha uns preços assim simpáticos. Porque são edições em capa dura. Muito acessíveis. Depois, o livro do clássico. Tive que o comprar. Obviamente. Este custou-me 3€. No LX. Um preço ridículo. Para uma edição lindíssima. Lindíssima. Não sei se vocês já sabem qual é o clássico. Para o mês de maio. Os meses de maio e junho. Mas é o livro do Júlio Verne. A Volta ao Mundo em 80 dias. Que está aqui. Ok? Para ser lido. Vocês têm várias edições em Portugal. Mas no LX têm mesmo muitas. E esta 3€. Ela está nova. Nova. E é um livro que tem. À semelhança dos Três Mosqueteiros. Tem. Tem ilustrações. Deixa-me só procurar aqui. Agora encontrei aqui uma. Vamos cá ver. Vejam só. Muito bonito. 3€. 3€. Pecável. Enfim. Depois um livro. Que foi novidade. Novidade. Pois todos os livros são novidade. Não é? Mas este livro saiu há uns anos. E foi um livro que deu mesmo muito o que falar. Porque o autor tinha. Pagaram. Penso que 2 milhões de euros. Antes da publicação do livro. Eu não sei. Se o livro teve grande sucesso ou não. Cá em Portugal. Até penso que não. Não sei se ele foi bem recebido. Mas que é o livro do Garth Brisk Alberg. Exatamente. Cidade em Chamas. Cidade em Chamas. Que é um colosso. Também da Teorema. É um livro muito estranho. Muito estranho. Tem fecheiros. Tem e-mails. Tem assim. Coisas escritas à mão. Sei lá. Isto parece o Iluminei. Daquelas coisas dos IAs. Da ficção científica. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Mas o senhor ficou um milionário. E é este senhor aqui. E eu. Porquê que eu fiquei sempre com interesse. Porque eu vi uma entrevista dele. Cá em Portugal. E ele falava muito bem do Fernando Pessoa. Não dava a entender que o conhecia muito bem. Mas. Falou dele. Falou dele. Gostou. E eu por acaso até gostei da entrevista do senhor. E como foi comprado. No LX. É um preço muito simpático. Menos de 10 euros. Se calhar. Eu achei por bem trazer isto. Vai-me demorar um mês inteiro para ler isto. Nem sei quando é que vou pegar nele. Mas pronto. Está aqui. Vamos continuar. Sim. Porque ainda há mais. O próximo livro. É um livro. De um senhor que. Eu vi uma entrevista dele há uns tempos. No YouTube. Acerca de um livro de não ficção. Que ele publicou sobre. Não o aparecimento. Porque sempre houve. Mas. A crescente popularidade. Popularidade dos partidos. De extrema direita. Na Europa. E então. É do. Jaime Nogueira Pinto. Que é doutorado em ciências sociais. Pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas. Mas eu não comprei um livro de não ficção dele. Eu comprei o livro de ficção. Novembro. Que já me chamava a atenção. Há mesmo muito tempo. E que fala ali do período. Do 25 de Abril. Se não estou em erro. Uns momentos antes. E uns anos depois. Do 25 de Abril. O Jaime Nogueira Pinto. Vocês conhecem. O senhor que está sempre na televisão também. Por acaso aqui não tem fotografia. Mas eu deixo a fotografia aqui ao lado. Por exemplo. E eu penso que este. É o primeiro livro de ficção dele. Exatamente. Primeiro romance de Jaime Nogueira Pinto. É construído a partir da experiência vivida. E da história. Por contar. Dos que quiseram resistir à história. Verão de 73. Até o outono de 75. Quero conhecer. Quero conhecer. Novembro. Jaime Nogueira Pinto. Vamos lá ver o que é isto. Vamos ao próximo. Ainda não estamos perto. De terminar. São mesmo muitos. O próximo livro. Foi um livro que eu também comprei. Muito baratinho. Naquelas. No zapping. Que às vezes uma pessoa faz no LX. De uma autora. Que eu por acaso. Não era bem este livro que eu queria começar. Disseram muito bem. Há uns tempos. Eu penso que foi o ano passado. Se não foi o ano passado. Foi há dois anos. O livro em inglês. Chamado. The Tin Man. Ou Tin Man. Já não tenho a certeza. Tin Man. Escrito por esta escritora. A Sarah Winman. E eu depois vi que ela tinha um livro cá publicado em Portugal. Depois não liguei. Porque não era neste livro que eu tinha interesse. Mas eu vi o no LX. A um preço muito simpático. Penso que a quatro euros. Por aí. E decidi trazer. Da Sarah Winman. Encomendar. Quando Deus era um coelho. Se gostar deste. Depois passo para o outro. Mas também é livre que se eu não gostar muito eu passo a alguém. Portanto era uma vez uma história de segredos e recomeços. De amizade e de família. Que se passa ali. Perto do 11 de setembro. Em Nova Iorque. Exatamente com um elenco de personagens tão reais quanto excêntricas. Uma saga familiar. Vamos ver o que isto é. Se não gostar. Passo. Ok? Depois. Dois livros que eu comprei a uma menina que comenta frequentemente os vídeos também. Que é a Tatiana Pereira. Espero não estar a errar no teu nome. E que livros é que eu comprei? Livros que me recomendaram. Obviamente aqui nos comentários. Que livros? Livros do João Torto. Quem é que gosta muito de João Torto? Olha. Adora dizer muito bem das três vidas. Que foi recentemente editado pela... Quem é que editou os livros dele? A Companhia das Letras. E quem é que disse mais bem destes livros? Carolina. Carolina gostou muito desta trilogia. E vocês já estão a ver quais são os livros. Então. É o Luto de Elias Gros. Que eu comprei à Tatiana. Assim. Capas simples. E o Paraíso Segundo de Lars D. E não comprei o último. De Cecília Fluss. Porque a Tatiana não tinha. Mas eventualmente. Comprarei o terceiro. Se gostar. Se gostar. Se não. Já tenho dois. O melhor é mesmo ler estes. Não é? Antes de comprar o terceiro e ter uma trilogia que depois se calhar não diz nada. Vamos ver. Hei de fazer um projeto então com os livros do João Torto. E quando ler o primeiro leio o logo o segundo também. E por fim vamos chegar aos dois livros. Aos dois grandes livros. As grandes aquisições do mês de maio. No meu entender. Muitos livros aqui são fantásticos. Mas realmente estes dois foram autênticas pechinchas. No LX. Ok? Se fosse a fazer as contas isso seriam descontos de 70%. Se vocês fizerem contas assim. Que não existem. Em lojas como a Fnac e a Uki e a Bertram. O primeiro que vos quero mostrar era um livro que estava incluído no Projeto do Expresso. Eu não sei se vocês notam ou não. Mas eu ainda não li. Desde que eu anunciei o Projeto do Expresso eu ainda não li nenhum livro. Mas isso tem uma razão de ser. Aliás. Vários livros do Projeto do Expresso eu já tinha lido. Mas isso tem uma razão de ser. Que é. Eu não quero partir para essas leituras e esses livros serem a estreia. A minha estreia com aqueles autores. Ok? Por exemplo. Vocês viram. Existe um livro do Henry James. Agora não me estou a lembrar de nome. Retrato. Retrato de uma senhora. Qualquer coisa assim. Penso que é assim. Eu não quis partir logo para a leitura desse livro. Portanto eu fui ler do Henry James. Fui ler o Calafrio ou a Volta do Parafuso. Por aí. Não sei. Já não me lembro dos títulos. E estou a tentar fazer isso. Portanto. Em vez de ir diretamente aos livros do Expresso. Ir a outros livros primeiro. Ambientar-me ali à escrita do escritor. E só depois. Pegar nos livros do Projeto do Expresso. Que são livros que eu. É um projeto a longo prazo. Como vocês sabem. Para eu levar. Que vai durar anos. E um dos livros incluídos nesse projeto. Aliás. Era só um livro. Que era Poeta em Nova Iorque. Do Federico Garcia Lorca. Mas a edição que eles tinham lá no livro do Expresso. Era esta. A obra poética. Uma edição da Relógio de Água. Fantástica. Que eu comprei no LX. A um preço fantástico. Eu estou sempre a recomendar o LX. Mas realmente é o meu sítio. É o sítio onde eu vou primeiro. Quando tem interesse em livros. Em comprar livros. Em algum livro específico também. É o primeiro sítio onde eu vou. Então vocês têm aqui a obra poética do Federico Garcia Lorca. Mas o livro. O livro que eles recomendavam em específico. Era o Poeta em Nova Iorque. Está aqui. Portanto. Em vez de andar a comprar o livro separado. Tenho a obra completa. Do Federico Garcia Lorca. Que teve uma vida também muito triste. E eu quero conhecer. Quero conhecer este poeta espanhol. Que foi ali contemporâneo. Penso eu do Fernando Pessoa também. E a grande compra. De maio também. Ali a par do Federico Garcia Lorca. E dos Três Mosteiros também. Que tem uma edição fantástica. No LX também. Absolutamente fantástico. E eu tenho que vos dizer. Tenho que confessar. Eu não conheço nada da escrita da Virginia Woolf. Eu não sei se vocês repararam ou não nas livrarias. Ultimamente. A presença deste livro fantástico. Que é. Os Diários. Da Virginia Woolf. E eu já dei aqui uma espreita dela. E eu acho que estamos aqui um bocadinho tortos. No vídeo. Absolutamente fantástico. Absolutamente fantástico. Uma edição maravilhosa. No LX. Este livro é caríssimo. Caríssimo. E saiu há pouco tempo. Desejoso. De ler alguma coisa da Virginia Woolf. O que é que eu tenho cá dela? Eu da Virginia tenho. O Orlando. Aquelas edições clássicas para ler. Hoje de hoje. O livro que está incluído no projeto Expresso é o As Ondas. Vou deixar aqui a capa. Tenho também uma coletânea de contos que eu comprei na última feira do livro do Porto. O ano passado. Que até fiz depois um sorteio. E tenho também o Mrs. Dalloway. Que recentemente foi livro da Leituras com Twist. Da Elisa. E eu vou deixar cá em baixo também as opiniões de algumas meninas que leram esse livro recentemente. Mrs. Dalloway. E tenho que me estrear com Virginia. É impossível eu não gostar de Virginia Woolf. Eu penso que sim. Que é impossível. Portanto, são estes os livros todos. Eu acho que não me esqueci de nenhum. Foi uma montanha de livros. Até à Feira do Livro do Porto. Não sei o que é que vou comprar. Vou andar muito mais comedido. Obviamente. Porque eu comprei a Grandes Calhamasses. Isto eram livros para muita gente. Isto durava anos. Vamos ver. Vamos ver como é que corre. E claro que são livros que eu tenho sempre muita curiosidade. Senão não vinham para casa. Ok? E penso que também comprei. Mas ele está lá em cima. Exatamente. Da Maria Undina Braga. Este livro pequenino. Que estava a 1€. E eu comprei para completar então os livros que eu tenho da Maria Undina Braga. Antes que eles se esgotem também. Porque já tenho notado que livros que eu tinha interesses estão a esgotar. Na FNAC e assim. Livros da Ketzal. E pronto. Pelo simples não. Eles são baratinhos e são 1€. Que é 1€. E veio da Maria Undina Braga. Já não me estou a lembrar do título. Mas eu vou deixar aqui a capa então. E pronto. São estes os livros todos. Espero que tenham gostado. E em breve trago opiniões de alguns destes. Por acaso o Livros Novos de Abril foi pequenino. Relativamente pequeno. Foram 4 livros. Este é gigantesco. O de Junho. Não sei como é que vai ser. Mas em princípio não será muito grande. De certeza. Não vale a pena. Pronto. Espero que tenham gostado. E vemos então no próximo vídeo. Que em princípio será. Não vou prometer que seja de opinião. Mas de tag. De tag ou opinião. O que for. Eu estou a ler então um livro do Harry Cabbert. E vamos ver. Faltam-me 300 páginas. E estou no momento também a ler um livro do Manguel. Que eu estou a adorar. A leitura da Montanha Mágica. A minha leitura da Montanha Mágica está adiada. Eu falei com a Márcia. Porque estava a ter estas leituras. Todas muito. Estas leituras juntas. De grandes que lhe amasse o Senhor dos Anéis. E estava-me a sentir um bocadinho. Estava a ser complicado. Mesmo aqui os contos dos Irmãos Grimm. Vocês já viram que regressaram à base. Porque eu não estava a ler. E não vale a pena estar na mesinha de cabeceira a fazer pressão. E fiz uma limpeza. Então nos livros que eu estava a ler. E no momento estou a ler o que realmente me apetece. E é fantástico. É fantástico. E o livro do Manguel é... Meu Deus. E espero terminá-lo ainda hoje. Mas como foi comprado no mês de Junho. Só vos mostro no Livros Novos de Junho. Obrigado a todas as pessoas que me enviaram livros. Adora. Não é preciso realmente. A Lúcia. A Vanessa por ter trocado os livros. E a Tatiana por me ter vendido os livros do João Tordo. Eu espero gostar mesmo muito desta trilogia. Vai ser a minha estreia com João Tordo. E pronto. Agora sim. Espero que tenham gostado do vídeo. E vemos-nos num próximo vídeo. Tchau pessoal.